Oi gente, voltei e hoje eu vou dar 3 dicas pra você fazer a sua progressiva durar muito mais e não precisar ficar todo mês retocando ela Primeira dica, cuidado com o excesso de lavagem, gente Você só pode lavar no máximo assim 3 vezes na semana se você é uma pessoa que lava bastante cabelo Mas cuidado pra não lavar o cabelo todo dia que isso vai fazer o produto sair principalmente da raiz Primeiro e a sua progressiva não durar tanto Segunda coisa, gente, shampoo Tente comprar o shampoo pra cabelos quimicamente tratados e principalmente sem sal, gente Porque o sal ele agride bastante as nossas madeixas E pra quem tem o cabelo quimicamente tratado vai dar uma ruizinho aqui Então vamos comprar o shampoozinho e usar o shampoozinho sem sal, tá? E a terceira coisa, façam cauterização, gente A cauterização, ela vai dar uma ajudada nos seus fios Pra eles não ficarem com aquelas pontas ralas Vai dar uma encorpada, vai ajudar a dar uma encorpada, um brilho E principalmente vai dar aquela alinhada, gente Aquela alinhada de novo, entendeu? Então mais ou menos uma vez no mês Assim você pega e faz aquela cauterização maravilhosa Que vai dar aquela alinhada na sua progressiva E vai durar mais o liso dela E geralmente, gente, no mínimo a gente tem que retocar a nossa progressiva de dois em dois meses Pra não agredir tanto o nosso cabelo Então é isso, essas três dicas primordiais, gente Maravilhosas Se vocês querem mais dicas, não deixa de comentar aqui Que eu vou com certeza trazer mais 3, 4, 5, 10, 20 mil dicas pra vocês Com a progressivinha de vocês Pra deixar as madeixas de vocês lindas, né, gente? Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo